A Canoo está a projetar o novo carro elétrico e é perfeito para Millennials. O carro tem um design bastante diferente do habitual e até é dotado de confortáveis sofás, um verdadeiro loft sobre rodas. O modelo homónimo da empresa é diferente de todos os outros, apresenta um design simétrico e uma área em estilo de sala de estar. O carro assenta numa arquitetura única, tem um grande espaço interior e é perfeitamente adaptado para o ambiente urbano. A grande novidade deste projeto é que a Canoo planeia vender os novos carros através de um modelo de assinatura mensal, que é sobretudo direcionado para a geração urbana. A empresa criou o modelo a pensar nas novas gerações, uma vez que a estratégia de venda do carro vai ser adaptada às necessidades dos mais jovens. Vai ser possível comprar o carro mesmo sem dar uma entrada inicial. A empresa considera que esta é uma nova forma de comprar veículos. Fundada em 2018, a Canoo já construiu 32 protótipos, dos quais 13 já estão a ser testados na estrada. Agora, os planos passam por lançar o seu programa de associação até ao início de 2022, colocando a empresa em concorrência com startups rivais que planeiam lançar o seu primeiro veículo elétrico ao mesmo tempo. Fundada em 2018, a Canoo já construiu o seu programa de associação até ao início de 2022, colocando o seu programa de associação até ao início de 2022, colocando o seu programa de associação até ao início de 2022.